A TV Sudoeste foi procurada por dezenas de famílias do bairro Rosa Branca, em Clevelândia. Nossa equipe foi até o local verificar a realidade da comunidade que há meses vem convivendo com um problema ambiental grave. Reunidos, explicaram à equipe de reportagem sobre os problemas. A fumaça e fuligem que emana das chaminés da fábrica de compensados Novo Milênio, que fica no bairro Rosa Branca, tem provocado os problemas. Os moradores relatam que a poluição está insuportável. A fuligem toma conta de tudo, todos os dias, há meses sem solução. Tem uns bujões de gás aqui, né? Olha como é que está isso aqui, olha. Olha como é que está isso aqui, olha. Só dá para ter uma ideia aqui, como é que está isso aqui. Olha aqui, olha. Os relatos dos moradores expressam o sofrimento diário vivido pelas famílias por causa da poluição. A gente dorme com a fumaça e acorda com a fumaça. 24 horas, sujeira, carvão, fumaça, respiração. O problema mais grave que eu acho, para mim, no caso, que eu vou falar por mim, é a saúde. A gente vai dormir com fumaça, respira isso, acorda usando remédio e dorme usando remédio. Então, hoje não está afetando, mas e depois, daqui a uns anos? A gente se incomoda bastante com a questão da fumaça. Não só a fumaça, é que esse pozinho que fica dentro da casa e contamina tudo. A gente não tem condições para nada, limpeza, tudo mesmo. E crianças, pessoas do bairro doente, né? E a gente já está no limite, porque são bastante tempo. A gente não tem nada contra a empresa, né? Que ela continue, que ela... que gera empregos, que é justamente com descaso em relação a essa fumaça, que não para nunca. Vários vizinhos, várias pessoas já tentaram e continua do mesmo jeito. Então, a gente não está aqui lutando contra a empresa, a gente está lutando contra os nossos direitos de estarmos aqui sem essa poluição. Hoje, você não pode abrir a casa porque aquele carvão entra para dentro. Você não tem como abrir, tem que ficar sempre fechado. A tua casa não pode ser ventilada, tem que estar fechada, depura o carvão. Os problemas vividos aqui pela comunidade no bairro são inúmeros, né? O transtorno começa cedo, se acorda com ele e se dorme com ele, dia após dia, sem que ninguém apresente uma solução. A fuligem está presente nos pisos, nos móveis, nas roupas de cama, no fundo da piscina. Tem muita fuligem por aqui também. Não há paz um minuto sequer do dia e os moradores querem uma solução. Kátia Panassolo destaca que o drama é antigo. A gente aprendeu quase a conviver com essa sujeira, que não tem muito. Os cobertos, os telhados, a gente manda lavar a pinta, está cada vez pior. A gente passa de manhã limpando e à noite passando pano, porque se você for dormir, o teu pé está preto que nem o asfalto. Então não tem como, né? Então está complicado. E assim, como diz o Valdir, há anos atrás ali, ele tinha essa fumaça, mas não tinha o picomã, era bem mais calmo, entendeu? Mas agora está insuportável. Agora está muito feio. Os problemas provocados pela fuligem atingem ainda outros bairros de Clevelândia. Os moradores já abriram procedimentos de registro dos problemas da Prefeitura Municipal e também no Ministério Público. Mas ainda não houve retorno das autoridades. A empresa enviou uma nota oficial através de sua assessoria jurídica falando sobre o problema. A nota diz que, por iniciativa própria, a empresa suspendeu suas operações em 21 de dezembro para uma revisão completa do sistema de caldeira, retomando suas atividades em 26 de dezembro. Desde então, não foram observados ou relatados novos incidentes, diz a nota. É importante destacar que, num raio de 500 metros, existem outras unidades industriais que também utilizam caldeiras. Diante da situação, a empresa tem trabalhado em estreita colaboração com os moradores dos bairros Camifra e Rosa Branca, fornecendo canais de denúncias para eventuais problemas. Há um estreito acompanhamento técnico de empresas especializadas, com emissão de laudos periódicos, os quais encontram-se em conformidade com a legislação ambiental vigente. A Compensados Novo Milênio está em contato com o Ministério Público do Estado do Paraná e o Poder Público Municipal, buscando uma solução definitiva para a situação. Informamos ainda que a unidade opera com mais de 80 colaboradores, os quais desempenham um papel fundamental na sustentabilidade econômica e social da nossa comunidade. A nota agradece ainda à comunidade por sua compreensão contínua e reitera firmemente o compromisso inabalável com a resolução efetiva do desafio ambiental.